Como vai, tudo bem? Se apresenta aqui para o pessoal, diz seu nome completo, de onde você está falando. Eu não conheço o João, estou vendo ele pela primeira vez. Bem-vindo. Meu nome é João Aires Caetano Pereira. E João, me conta aqui, a gente estava hoje falando sobre câncer de intestino, porque as pessoas estão muito preocupadas com o diagnóstico da Preta Gil, da Sangurinho, o Pelé, a Ana Maria Braga, vários famosos aí que estão aí com essas questões. E as pessoas que têm sintomas gastrointestinais estão meio preocupadas. Então hoje eu estava falando aí quais são os sintomas, como a gente deve tratar, quando fazer os exames. E o João, conta para o pessoal como é que você me encontrou, João. Conta um pouquinho como é que você me achou, que sintomas você tinha, por que você estava procurando uma solução. Então, na verdade, em 2020, eu comecei a ter uma, aconteceu umas situações assim comigo, eu meio que perdi a força no esfíncter, sabe? Eu não conseguia controlar o intestino muito solto. E daí veio a pandemia, eu trabalho com evento, então a gente teve uma queda financeira bem grande, assim, eu não conseguia ir atrás para ver e tudo mais, e eu fiquei me cuidando, né? Achando que eu estava me cuidando, né? Durante até o ano passado, assim, que foi quando a gente conseguiu recuperar e tudo mais. E daí eu fiz o exame de intolerância à lactose, foi dado que a minha intolerância estava nas alturas, muito alto, então eu cortei o leite, mas ainda assim eu continuei com muito gases, muito... A barriga muito inchada, sabe? Aquela sensação ruim, assim, de que você vai nos lugares e você fica tenso, assim, do pum solto, sair um pum, algo do tipo, essas coisas, sabe? E daí eu fui compartilhando boca a boca com os amigos, e uma amiga que te segue, que me indicou você. Foi assim que eu descobri. E aí eu comecei a ver todas as suas postagens, eu comprei o curso, fiz o curso e coloquei em prática, né? E como eu já vinha nesse processo de estar cuidando da minha alimentação e tudo mais, eu não tive tanto problema na adaptação, né? Porque, assim, é uma coisa que mexe com o nosso interior, né? Porque é bem radical, assim, né? Só que eu não tive problema de adaptação, não. Pra mim foi bem tranquilo. Só que, assim, eu tenho três filhos, né? Três filhos pequenininhos, então, a dificuldade que eu tive foi... A gente contratou uma moça pra cozinhar aqui em casa. Então, a dificuldade que eu tive foi de separar a minha comida da deles, né? Porque a minha esposa, por exemplo, ela ama alho e cebola. Ama. Ela ama de... Ela não consegue comer um arroz ou um feijão sem alho e cebola. Então, o que eu falei pra moça foi, olha, então separa aqui o meu arroz, né? Do dela, das crianças e tal e vamos assim. Só que durante o processo, eu demorei oito meses, amada, pra conseguir fazer o processo. Porque a moça sempre acabava esquecendo e colocava no meu arroz e não falava, sabe? Tipo, faltando uma semana pra acabar, eu acabava comendo um alho ou alguma coisa. Eu, nossa, vou ter que começar tudo de novo. Mas eu fui. Eu fui. Comecei tudo de novo sempre. Foi. Com força. E o resultado foi que, cara, foi sensacional, assim. Eu sou outro homem. Zero problema de gases. O cocô perfeito, assim, sabe? É que aqui no seu curso você é pé, mostra lá, ensina qual é o formato que tem que ser e tudo mais, né? E é interessante, porque eu não sabia que vocês iam falar sobre essa questão do câncer do intestino. E a minha avó, por parte de mãe, ela morreu de câncer do intestino, né? Então, eu não sabia que você ia falar sobre isso, né? Eu achei interessante isso também, porque quando eu comecei a ter essas coisas, eu comecei a perguntar pros meus familiares todas essas questões e tal, porque a gente se preocupa, né? Não tem jeito. Você começa a ver que tem algo esquisito acontecendo com você, né? Porque até então, eu nunca tive problema nenhum. Agora eu tô com... Vou fazer 35, né? E quando eu descobri, eu tava super jovem, né? Super jovem. Enfim. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu tenho o intestino de um senhor de 80 anos, né? Porque, né? Que esquisito. E eu nunca tive problema. Eu joguei basquete durante 10 anos da minha vida, fui profissional. E o único momento que acontecia de eu ter o intestino solto era antes dos jogos, quando eu ficava nervoso. Era o único momento da minha vida. Fora isso, eu nunca tive problema com isso. Nunca. Zero. E é muito louco, porque daí, quando começou a acontecer isso, eu comecei a ter problema de vertigem também, em parques de diversão, sabe? Eu ia com meus filhos num brinquedinho que girava, eu já ficava o mundo inteiro girando a minha volta, dor de cabeça, umas coisas esquisitas, assim, sabe? É, intestino afeta tudo, né? O humor, tanto que é que quando é que você ficava com o intestino mais solto? Quando você tinha mais ansiedade, você tava nervoso por causa do jogo. Porque o intestino e o cérebro, eles são interligados pelo mesmo vago. O intestino é responsável pela produção de serotonina, que é que lida seu humor e vira uma bola de neve. Então, um afeta o outro. E tudo isso que você tá falando faz sentido, né? E, assim, e o meu testemunho é que a sua dieta, o seu curso, pra mim, foi sensacional, assim. Foi muito bom. Eu confesso que eu cometi uns errinhos aí no final do ano e aí eu acabei voltando com um pouco de gás, assim. Mas, é, mas é assim. Porque eu acabei a dieta em dezembro, né? No começo de dezembro. E aí eu fui adicionando as coisas aos poucos. Só que você tá no Natal com a família e tudo mais, eu acabei errando a mão um pouquinho. É, deu uma exagerada na reprodução, né? Eu vou te falar que foi uma exagerada, mas eu errei a mão, assim, por pouco, assim, sabe? Não foi muita coisa, não. E daí eu acabo voltando os gás um pouco, a incomodação, mas aí logo eu já entrei de novo na... Eu falei com a minha esposa, amor, vou voltar um pouquinho de novo a não comer os alimentos altos em FODMAP. Só durante uma semana, só pra eu voltar. Aí eu fiz isso uma semana e já voltou. Na hora, assim, na hora. Legal. E é importante que as pessoas entendam, aí as pessoas estão falando assim, gente, isso é por um período. Então, ele tava com uma questão aí de intestino muito solto, de muitos gás que tava impedindo ele de ter uma vida social, ele tava incomodado com isso. Então, ele fez o protocolo, recuperou a microbiota intestinal e aí, assim, ele tem um histórico na família de avó com câncer do intestino. Então, ele é uma pessoa que realmente tem que se preocupar com isso. Não é normal ter intestino muito solto, não é normal ter muitos gás, não é normal, eventualmente é uma coisa, ah, é por mim uma coisa, tudo bem, um dia tava mais lixado. Mas isso não é pra ser uma rotina e ele se preocupou corretamente, né? Ainda mais que ele tem um histórico na família e ele é muito jovem, com 35 anos, né? 35, 36, não é isso? Então, é muito jovem. E eu não conheço ele. Ele fez o meu curso, então, ele... Como é que eu encontrei, assim, com ele? Porque ele me mandou uma mensagem me agradecendo, eu não o conhecia. E aí eu falei assim, nossa, eu fiquei até emocionada com essa mensagem. Você não quer fazer o seu depoimento aqui? Porque muita gente passa pelo que você passou, né? E não sabe como solucionar. Dentro da medicina convencional, infelizmente, vão acabar dando um monte de remédio e acaba piorando o quadro. E é importante que as pessoas entendam que essa dieta pode transformar a vida das pessoas com a suplementação correta, com a alimentação correta, sem o uso de medicina. É, e eu fui... E antes de eu fazer o seu curso, eu fui na gastro, né? E aí a gente conversando e tal, só que assim, antes de fazer o seu curso, eu já estava vendo os seus posts, né? Já estava vendo aqui todo o teu conteúdo e tudo mais. E daí eu fui na gastro, ela... Eu comecei a testar ela, assim, né? Falar sobre os alimentos em alto sinfoge de MEP, falando tudo que você postava e tudo mais. E ela, perdida, assim, me ouvindo. Tipo, perdida. Não... Cara... Não sabia do que se tratava. Eu acho que ela me perguntou sobre o FODMAP. E aí ela me passou... Pediu pra eu fazer colonoscopia, endoscopia também, né? E daí foi detectada a lesão de losange, se eu não me engano, no meu esôfago. E só isso, né? E aí ela me passou o remédio, só que não me testou tomar o remédio. Porque como ela... Como ela não nem sabia do que se tratava, do que eu compartilhei com ela, eu não entendi de tomar. Eu falei, cara, quer saber? Antes de eu tomar esse remédio, eu vou fazer essa dieta da Karina. Se a dieta da Karina não der certo, aí eu vejo essa questão do remédio. E, cara, foi papo. Ah, que legal! Olha... Nossa, eu fico tão feliz com esses depoimentos. E, assim, o importante é que é espontâneo. As pessoas me procuram e falam assim, Ah, eu falo assim, você quer comentar? Você quer? Ah, tá, então vamos. Então eu falo assim, vamos lá, porque isso ajuda muita gente, né? Muita gente que tá aí buscando, batendo cabeça, que não sabe encontrar uma solução natural. Já tentou de tudo na medicina convencional, ele encontra. E aí tem solução, né, gente? E tem... Isso também é uma forma. E aí é importante, né, a gente compartilhar isso, João, que é uma forma das pessoas prevenirem um câncer no futuro. E você que tem histórico na família, então essas mudanças de hábitos que você tomou a iniciativa de fazer, porque você já tava com uma condição que tava te incomodando, que bom que você fez isso. Que bom que você entendeu o que que é. Que bom que você conseguiu tratar isso de forma natural. e você é muito jovem. Então isso pode mudar a sua história de saúde no futuro. Isso pode te guiar. Eu não tô dizendo o que ia acontecer, a gente não sabe. Mas com certeza sua qualidade de vida vai ser muito melhor. Já tá sendo, né? E com certeza você vai evitar inúmeros problemas de saúde. Porque você entendeu qual é o caminho certo, né? Eu vou, por exemplo, o horário que eu tenho pra embrancar por exemplo é cinco e meia da manhã, né? Por conta da nossa rotina que é bem intensa aqui em casa, né? Com as crianças e tudo mais. E até a minha disposição pra acordar e entrar na academia e tudo mais, ela foi, assim, outra coisa, assim, surreal. O meu sono é outro. Além disso tudo que você tá falando, vai muito além da questão da sua qualidade de vida, assim, né? a disposição, a energia, é tudo, né? Tudo, tudo. Sim, verdade. É verdade. Querido, é porque o intestino afeta tudo. Seu humor, sua energia, seu sono. É lá que começa a sua vida. E agora que as pessoas entendem isso, a vida é transformada, não é verdade? Querido, queria te agradecer muito, porque eu nem sequer te conheci, você foi super disponível pra participar aqui dessa live. E é um assunto delicado, nem todo mundo tem, é, sente confortável de falar, e eu agradeço muitíssimo, porque eu sei que isso ajuda muita gente, né? Então, seu depoimento vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. deixa uma mensagem aqui pra gente e continuo te agradecendo muito pela sua mensagem aqui. A minha mensagem é encorajar todo mundo a olhar pra esse lado de tudo que você ensina no seu curso, né? De tudo que você posta lá, porque realmente é algo verdadeiro, é algo que dá resultado. Eu particularmente tenho alguns, eu tenho muito pé atrás, assim, com remédio, por exemplo, sempre tive, não é de agora que apareceu isso, sempre tive isso. Eu não concordo muito com essa questão do remediar, por exemplo, vejo que muitas vezes a gente toma remédios e traz e traz é, é, outras consequências, né? No corpo e tudo mais, e eu encorajo todo mundo a fazer essa dieta, porque ela realmente é algo natural, é algo que vai mexer com os teus desejos, com a sua carne e automaticamente você fazendo essa dieta. Consequentemente, você vai ter autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio desejo, isso foi uma coisa que eu percebi muito, tem alimentos que, que eu amei, que eu amava e que eu tive que tirar, por exemplo, manga, abacaxi, cara, quando eu comia abacaxi e manga agora esses dias, eu, meu Deus, eu tive, eu nem sei te dizer o que eu falo. Uma alegria! Que graça deu o seu gás. Mas, gente, presta atenção no que ele tá falando, ele tirou, essa dieta não é pra sempre, é por um período de recuperação, é igual você engessar a perna, é só por uns dias e depois você volta a comer porque você vai estar saudável. É como se você fosse fazer um curativo temporário, tá? É um protocolo de curativo temporário. É legal que tem certas coisas que não me fizeram bem, por exemplo, o castanha, não foi algo que não bateu bem pra mim, mesmo eu tendo feito a dieta, quando eu tentei comer de novo, bateu mal. Aí já, já correu. É porque você, então, vamos lá, faz sentido porque, assim, você fez um período e, e eu sempre falo, o nosso intestino é igual uma floresta, né? Então, a gente, quando você, provavelmente você estava com uma desbiose muito agravada porque você estava com o intestino muito solto, muitos gases, estava lá com uma desbiose. E aí, então, você fica com um terreno baldinho. Então, quando você faz a dieta, suplementa, muda seus hábitos, as árvorezinhas começam a crescer, aí você começa a sentir melhor, a graminha começa a crescer, tudo isso começa a nascer uma floresta lá dentro do seu intestino. Mas ainda não é aquela floresta frondosa, sabe? Para crescer aquela floresta frondosa com as árvores grandes, que pode bater vento, tempestade, e não vai acontecer nada, demora um tempo maior. Então, assim, você começa a reintroduzir, aí você começa a perceber que a maioria dos alimentos você já não tem tanta sensibilidade, e um ou outro você ainda tem, talvez você mais para frente não vá ter sensibilidade com a gente daqui a um tempo, se você vai com o carro, mantém eles afastados, até você ficar, suas árvores crescerem mais e provavelmente talvez você nem sinta mais intolerância a esses alimentos, ou não, um ou outro talvez ainda mais, mas pelo menos você consegue identificar quem é, sabe? Não, esse aqui eu já sei, esses outros está tudo bem, mas esse aqui eu vou deixar de fora porque ainda é um que me causa desconforto. Mas é essa a ideia mesmo. Isso, e aí só para finalizar assim o meu testemunho assim, é essa questão de que quando você consegue controlar isso e criar essa disciplina, quando você volta, você já não fica tentado ao chocolate, você já não fica tentado ao sorvete, você já não tem mais, essa tentação já não te ganha mais porque você passou por esse processo, né? Então você ganhou autoridade para você governar essas vontades, né? É verdade. E além disso, não só isso, é como se você também fizesse um detox e você, porque assim, a alimentação, por exemplo, o açúcar é um vício, né? Então quando você faz esse detox, você faz, é que nem uma pessoa que é viciada em drogas, ela vai para um lugar e lá ela não tem contato e ela faz essa desintoxicação. E é um processo de desintoxicação que aquilo que as pessoas falam para mim, Karina, quer saber? Não tenho vontade, eu estou me sentindo tão bem que eu não tenho mais vontade de comer aquele cheeseburger que eu ficava desesperada, não tenho mais vontade de comer aquele doce que eu ficava desesperada. E é isso mesmo que você está falando, você faz esse detox e toma conta da sua vontade. É isso aí, exatamente. Querido, muitíssimo obrigado pela sua participação, te agradeço imensamente, tenho certeza que você vai ajudar a transformar muitas vidas por aqui porque muita gente está escutando, tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua trajetória para mudar de água. Bom, eu que agradeço, obrigado pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo, é muito importante e para todo mundo que eu posso eu divulgo. Muito obrigada, querido, muito obrigada de coração, te agradeço imensamente, viu? Um beijo grande para você e para sua família, viu? Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.